Isso é medo de empregadeira A minha chute brilha, luz feminina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca dropando pelo lajó Te convencer, nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer pra eu poder te apreciar Então a minha chute brilha, luz feminina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca dropando pelo lajó Te convencer, nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer pra eu poder te apreciar Tire essa roupa, cê sabe o que eu vou fazer Passou minha língua pelo seu corpo Você gostou de ver, ó, deu Mas claro que eu tirei sem me mostrar Tira tudo e vem mostrar motivo de eu te provocar Eu sou um drink, não finge, não me diga O que não tá do nada, joga, pinta no pique Eles fingem que fracas, ôô, virou de lado cooperou o cabo, me deixou marcado Marca-se, marcado, maca de junha E eu, tô com saudade sua, pode me xingar vontade Que a razão é toda sua Tive que me equilibrar Pra lidar com tudo isso Com esse peito nunca será Maravilhidade e segredo Fora a equipe de Arrajo Sergipe Agir atualizações Duca CD de Socorro tamo junto hein João Vitor atualizações IDL em portes Toca me de bregadeira vai A minha chode brilha a luz Vem menina linda tá louca Com a minha quadrilha sua boca Dropando pilula jogue Te convencer nesse assunto Eu vou pensar quando que cê vai Descer pra eu poder te apreciar Então a minha chode brilha A luz vem menina linda Tá louca sua boca Dropando pilula jogue Te convencer nesse assunto Eu vou pensar quando Que cê vai descer pra eu poder Te apreciar Sucesso do meu parceiro Sidok Tamo junto Falou Matheus atualizações Jó Películas Essa é pra bater no Classique Evolution hein Ô Cris Solta aquele beatzinho que eu gosto vai E aí Ela me olha com maldade Segue-se na hidromassagem Me desculpa a pouca idade Eu te provoco de verdade É anda bem, pode bem Louca Tem um neném Quer andar dentro da Audi Quer fazer chuveiro Sem ela dançar pelada Enquanto caro de sangue Me pede de ama Vai achar que eu comprei a Pandora E não sabe de nada Ela que cai é bota Perde a hora de ir embora Só eu te faço rusa Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca E chapada de jeans Sou favelado da leste Ela parte da noite Sai de lá pra sentar pra mim Ficadilhado Maloca Chamo a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsável Fica de canto na mão Ficadilha Ela veio com o papo furado Se aproximando Brizou no cordão Mãe Veio na mola da linha Pousou na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza Fiel Resultada brava É maluca Se ela ficar sabendo Você tá fudida Que a nega é bruta Vem Ela me olha com maldade Sexo na hidromassagem Me desculpa por cuidado Eu te provoco de verdade Ela anda bem Pode bem Louco Teu neném Quer andar dentro da Audi Quer fazer chuveiro Sem ela dançar pelada Enquanto eu caio por escanque Ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora E não sabe de nada Quica e rebola Pede a hora de ir embora Só eu te faço goza Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca E chapada de jeans Sou favelado da leste Ela parte da noite Sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca Chamou a atenção Daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa Vou ficar de canto Na mão Picadilha Ela veio com o pavo furado Se aproximando Eu brisou no cordão Veio na mola da linha Pousada na minha Pra ganhar o meu telefone Henrique Divulgações O Moral de no Brasil Se ela ficar sabendo Você tá fudida Que a nega é bruta Abraço pra galera da rede eficaz Sentam juntos Toca, made, bregadeira Vai Tô me sentindo carente Ou nunca mais Nunca mais Tu ligou Bateu saudade da gente No quarto Bota no teu Saudade da Que cada malvada Tá acertada Malvada Gostosinha Demais Saudade da A voz saliente Falando indecente Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Onde você faz? Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa A GMG é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Onde você faz? Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa A GMG é bom demais Ai 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 Fabrício C10 de Careira Miguel Atualizações de Campo do Brito Pau lado pra meio de embregadeira hein Bora andar de atualizações E C10 Tamo junto hein Vem Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto Bota no teu vai Saudade da Ficada malvada da Sentada malvada Gostosinha demais Saudade da Tava saliente Falando indecente Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Vem Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No pouquinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tá cheio que é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No pouquinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tá cheio que é bom demais Ai 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 Sucesso meu parceiro Felipe Amor então junta hein Não deixe acabar a bebida Senão eu volto a lucidez Teletransporte pra aquele dia Em que eu te falei Hoje eu sou muito novo Não nasci pra namorar Apenas com 18 Quero pegar sem se apegar Vamos dançar Vamos dançar Vem cá Vou te beijar Rola Nosso acaso Vai se apaixonar Eu vou te abandonar Vem cá Então vai Vamos dançar Vem cá Vou te beijar Rola Nosso acaso Vai se apaixonar Eu vou te abandonar Vem cá Vamos dançar Vem cá Isso é mesmo Bregadeira Ai 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 Baja os notas cds Medo cds Tamo junto hein Vem assim ó Não deixe acabar a bebida Senão eu volto a lucidez Teletransporte pra aquele dia Em que eu te falei Hoje eu sou muito novo Não nasci pra namorar Apenas com 18 Quero pegar sem se apegar Vamos dançar Vem cá Vou te beijar Rola Nosso acaso Mas se apaixonar Eu vou te abandonar Vem cá Então vai Vamos dançar Vem cá Vou te beijar Rola Nosso acaso Mas se apaixonar Mas se apaixonar Eu vou te abandonar Vem cá Vamos dançar Henrique Divulgações A do seu ex também Então deixa isso tudo de lado Se entrega sabe que é normal Com o antigo amor não deu certo Vem cá Vem cá Vem cá Quem diria Foi certo Tudo terminou Vive a vida Quem perdeu Fui ele E você se livrou Descua Em cima da minha Abre as perna E clica Deixa o amorzinho De lado E vem pra cá Putareia Esquece o sentimento Abre as perna E clica Descua Em cima da minha Esquece o sentimento Abre as perna E clica Deixa o amorzinho De lado E vem pra cá Putareia Esquece o sentimento Abre as perna Nikika, Nikika Bora meu parceiro, Neil e Port, estamos juntos, hein RF Import, a loja que me investe, hein Saulo Sonde, um abraço pra toda a galera de Alheia Branca, hein Colado com a meio de mergadeira, vai Eu conheci a mina, a gata pra caralho Só que ela tem sentimentos de namorada Mas hoje em dia me diz quem é que não tem Outra se conheci, gostava do seu ex também Então deixa tudo de lado, se entrega sabe que é normal O antigo amor não deu certo, vem pra botar e sentar no meu ar Seu ex vacilou, quem diria que o certo do terminou E a vida que perdeu foi ele e você se livrou Descua, em cima da minha Abre a perna, Nikika Descamos, vem de lado e vem pra cá, puta aí Esquece o sentimento, abre a perna, Nikika Descua, em cima da minha Esquece o sentimento, abre a perna, Nikika Deixa a mãozinha de lado e vem pra cá, puta aí Esquece o sentimento, abre a perna, Nikika Esquece o sentimento, abre a perna, Nikika Equipe à perna, Missika Henrique, divulgações Henrique, divulgações Empurrando qualidade